E aí pessoal, tudo certo? Bom, eu fiquei de mostrar o Walter aqui, tá ele aqui. Bom, Valtra BL88, ele tem um motor 4.4 litros, 4 cilindros, de 88 cavalos, cerca de 33,5 kg de torque, pneu dele traseiro 18,4,34. Bom, o câmbio dele. O câmbio dele tem três caixas, sendo que uma caixa é a simples, depois a segunda é reduzida, e a terceira caixa é a caixa da ré. Então nessa alavanca aqui temos primeira, segunda, terceira e quarta. Então são oito marchas para frente e quatro para ré. Põe na ré aqui, tem uma ré, duas, três, quatro ré. Bom, o tanque de combustível dele, o tanque principal que fica aqui, tem 79 litros, e esse tanque aqui que é o auxiliar, tem 27 litros. Bom, aqui na dianteira temos oito pesos de 37,5 kg. E na traseira, dois pesos de 85 kg. Bom, vazão da bomba. Bom, vazão da bomba. 51,8 litros por minuto, turbo. O câmbio é sincronizado. Temos o kit duplo de hidráulico. Tomada de força mecânica. Embreagem dele, 295 milímetros. Também o disco da embreagem. Tração dianteira. Tração dianteira. ZF. Bom, e é isso aí. Temos aqui o acionamento do 4x4. Puxa para cima o 4x4 aciona. Bom, e é isso aí, tá aí o Valtra. Depois tem uns vídeos dele trabalhando lá no, pra fazer silagem, eu vou mostrar. E é isso aí, pessoal, falou, até mais, se inscrevam no canal, qualquer dúvida, escrevam no comentário. Até mais.